Olá gente, tudo bom? O vídeo de hoje é Vou mostrar pra vocês As fotos da sua mãe Não sei qual Posso fazer outras coisas Eu tenho que voltar ao escritório Tá bom Acabou a filha Deixa eu pegar pra mim Deixa eu pegar pra mim Oi Vem pra ela Vem pra dirigir Vem pra dirigir Vem pra dirigir É uma janela tão apertada Oi, Ana Oi Elô Jogar rodou Não tá com ela Já vai pôs, Ana Por quê? Eu tive que dar uma Pra poder escapar Cadê o Samuel? Samuel tá aqui, Ana O Ana Afastar a Samara é o terror Afastar a Samara é o terror Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar Seus instintos vão te manter viva Não é pra comer Não é pra comer Não é pra comer Se alguém se dá sujo O que? Aqui tá Samara o terror Não Tá, tá, tá Gente, olha aqui Por que? O que? Eu quero jogar com ele Deixa vai Deixa vai Calma, calma Deixa eu me alternar YouTube Você já vai jogar com ele, tá bom? É o pica-pau Ainda não, por que? Não, é o pica-pau Gente Gente, olha aqui quem é Não Eu tô falando com você Ana Olha o caco e com o personagem Pica-pau Pica-pau Por que? Por que? Por que? Vida Nice Por que? Por que? Super Mario Tá bom Os olhos Patrônia Camina Edu Tá, ele já vai Calma Minha subi padronosa É, ele já vai Calma, calma, calma Calma Agora já tem dois regras Aqui a Ana, gente O patrônia Camina Esse Tempo Esse 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 Gredão Tá, já vou Calma, calma, calma Agora Tá, já vou Deixa vai Calma Tá, já vai Calma, calma, calma Vamos falar sobre o seu de gás Onde vai ser? Ana Oi 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 É já vai, Ana, é já vai, canta Tá, Ana, tá, 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 tá Eu não sei, Ana, por quê? Olha aí Tá tudo, tudo, tudo Tá vendo não, Ana? Tá vendo não? Puto O Samuel tá aí, tá perto da vela? Tô entrando Oi? Olha lá Ele tá aqui na minha Cadê você, Samuel? Samuel, olha lá, ela tá te falando Cadê você? Eu vou jogar esse Esse é o meu inimigo Esse é o meu inimigo O Samuel é o meu inimigo E o meu inimigo E a Ana, gente Tá, você vai mandar pra ela? Samuel, você tá jogando o quê? Eu recebi a bebê Não, eu vou jogar dois Ok, eu vou jogar Alô? Beijo Eu também Eu não esqueci o problema Essa porcaria de filme Gente 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 Gente, olha quem é A Ana A Ana nos ente Alô? Alô? 12 e 12 Oi Gente, ela fala nada Oi Gente Alentei A voz é assim Oi, Ana Ela fala nada Oi Eita Então Bronte O Samuel Fácil Eu tô jogando bem Ok Ela falou Viu, Ana Calma aí Gente, olha quem é É É É Ela Ela tá aqui Ele tá aqui, Ana Ô, Ana Oi Ana Ana Eu vou usar a copa aqui Alô Alô Ai 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 Que carinha, gente É a Ana Gente, meu Deus Esse é o terror, gente Meu Deus, tô ficando nervoso Gente, meu Deus Meu Deus, meu Deus Tô ficando nervoso, gente Ô Ô, galerinha Vamos acabar esse vídeo Tô ficando nervoso Gente Tchau Você vai me dar tchau comigo? Ela tá dando tchau pra você Desligou Desligou, gente Desligou, gente Porque ele fica colocando terror pra ela assistir E não pode pôr terror Porque criança Não assiste terror Gente, vou me contar Me deixa pra ela Oi Gente, eu vou me dar pra ela Gente Eu vou me dar pra ela Então foi aí Um jogo na Ana Gente, eu vou me dar pra ela Vamos tomar banho Gente, tudo tem aparelho Oi, Ana Alô Ana Gente, ela não tá falando nada Alô Ela não tá falando nada, gente Alô E aí Gente, a Ana não quer falar comigo Ana Gente, olha quem que é É a Ana Tchau, Ana Vem com Deus Tchau, Ana Gente, ela não vai falar nada Tchau, Ana Tchau, Ana Gente, ela desligou Tchau, gente Dormir Tchau